Meus irmãos e minhas irmãs, que bom mais um dia juntos trilhando o nosso caminho de cura interior, de libertação, ministério que o Espírito Santo deu ao Padre Gleu. E eu e você temos como missão continuar nesse processo, a levar as pessoas a fazerem a experiência da cura interior. Por isso, quem sabe, apresente para algum amigo, um colega seu, até para você, o livro do Padre Gleu, Gotas de Cura Interior. O quanto que é importante trabalharmos, não pararmos, porque a missão continua e ela é realizada por cada um de nós que amamos Padre Gleu, que fizemos uma experiência de libertação através da sua oração, de suas pregações e de seus retiros. E Padre Gleu nos disse, Perdoar não é deixar de sentir, não é aniquilar os sentimentos e as emoções, mas canalizá-los para a meta de nossa vida. É importante termos meta, direção, pois sem direção ninguém chega a lugar nenhum. E a meta deve ser o perdão, por isso isso deve estar sempre muito vivo na nossa consciência. Eu quero ser uma pessoa que vou perdoar, que vou trabalhar para o perdão. Não vou levar para minha casa mágoas e sentimentos, rancor. Não vou deixar que o desamor, que o ódio vá frutificando no meu coração. Más sementes também crescem, mas nós devemos arrancá-las pela raiz. E essa é a graça que nós queremos pedir ao Senhor, pedir a Jesus que nos ajude e que tenhamos a força necessária. Por isso buscar a confissão, buscar a Eucaristia, a leitura bíblica, que são ferramentas fundamentais no nosso processo de restauração e de decisão. E pedir sempre a graça a Jesus, que tenhamos um coração semelhante ao seu coração. Que o Espírito Santo nos impulsione, nos encaminhe e nos ajude. Rezemos juntos o quinto mistério do terço das famílias. E contemplamos o acolhimento de Jesus como o verdadeiro amigo das famílias. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Neste mistério, contemplamos a acolhida de Maria, Marta e Lázaro, verdadeiros amigos de Jesus. Muitas vezes o acolheram em sua casa. Por isso também pedimos que cada família seja um lar acolhedor, onde Jesus tenha um lugar privilegiado. Que nossas famílias sejam Betânia. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. 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 E-mail para o vocacional. E-mail para o vocacional.com.br. Faça a experiência. Seja sinal. Seja sinal.com.br. Deus para o vocacional.com.br. irmãs. que necessário. E-mail para o vocacional.com.br. E-mail para o vocacional.com.br. E-mail para o vocacional.com.br. E-mail para o vocacional.com.br. E-mail para o vocacional.com.br.